É uma pessoa especial que aquecei na escola A minha amada querida doutorada E a Dona, minha A forma dos especialmentos Toma a forma e alegria Nos teus momentos Cara, minha Melânia Talvez o teu gosto ou fantasia Venha a mim, meu Deus sítio Tu és princesa, Melânia Gostaria de provar os teus beijos Tu és princesa, Melânia Gostaria de provar os teus beijos As ruas vestem de idade Negras Confunde com as outras A maquiagem São elementos Sou princesa sempre De uma carruagem Dentro de uma, dentro de uma carruagem Ao final de tudo Você é mais importante Amiga Confunde as pessoas Com o mundo fazendo Milhares de entregar Amiga 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 Obrigado.